Uma história do nosso passado Desistia o primeiro de pé O que tinha era tudo tomado E é uma área que me impulsiona Foi deixando o caboclo secado Foi falar com aquele caboclo Um capanga por ele mandado O janguzo falou pro caboclo Conversando na sua varanda E o patrão vai tomar suas pernas Tá cercada por todas as bancas Acho bom sair quanto lá Pegue a sua família e se manda Porque saiba que o mau acordo É melhor que uma boa demanda O caboclo já foi respondendo Essa terra pra mim é sagrada Pois aqui derramei meu sono Minha honra será sepultar Vai dizer para seu patrão E não ser no palmo por nada Vai dar pra confusão do rumbo Por um boi perco toda boiada Neste mundo eu não devo a ninguém A não ser minha vida Jesus E uma coisa pode ter certeza Como ver esse sol como lua Se vier e bater minhas testes Diga a eles que assim eu procuro Cada marco da minha divisa No lugar eu coloco uma cruz O grilão chegou com o jagu Arrampando as primeiras valias Recebeu que não receberá O restante no curão das canhó O caboclo venceu na tocaia Em defesa do chão que hoje pisa Com a cruz dos guerreiros de terra Desacerta na sua divisa